Bem-vindos ao nosso vídeo especial, onde iremos compartilhar a poderosa oração do Anjo Ismael, um ser celestial que nos guia com luz e proteção divina. Neste momento de reflexão e conexão espiritual, convidamos você a abrir seu coração e permitir que a presença do Anjo Ismael envolva sua vida com bênçãos e harmonia. Anjo Ismael, prece de cura glória a Deus nas alturas e paz e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes filhos na lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dai a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos nos encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio santuário. Bendito de todos os amores, se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos à morada do teu reino. Amiga estrela, farol dos justos e pecadores, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade sofredora. Assim seja.